Vamos falar sobre curiosidades sobre a masturbação e sua ligação com o mito de causar impotência. Ou ejaculação precoce, e mais outras curiosidades. Já de início vamos falar sobre esse mito da masturbação, causar impotência ou ejaculação precoce. Bom, isso tudo não passa de um mito, a masturbação não provoca nada disso. Além de não causar espinhas, que era um mito bastante conhecido, a masturbação nada mais é que o método de um homem ou mulher se estimularem sexualmente, provocando prazer e excitação ao simular o sexo. Porém pelo fato da masturbação provocar prazer, ela pode fazer uma pessoa viciada, ou seja dependente, pois tudo que provoca prazer ou excitação, é algo que mexe com os sentimentos da pessoa. E se ela gostar, tentara sempre provocar mais e mais, assim deixando ela viciada, seja em masturbação por provocar prazer, ou como outro exemplo, a pessoa viciar em correr riscos ou tentar coisas malucas, porque o corpo produz adrenalina. E essa adrenalina também causa prazer, e para alguns até excita, podendo também deixar alguém viciado, querendo sempre mais adrenalina, fazendo com que a pessoa faça loucuras pra suprir essa necessidade de sentir uma emoção. Então podemos afirmar que ela pode até mesmo provocar melhoras na sua saúde, pois pode aliviar o estresse, e melhorar a libido. Mas você deve tomar cuidado para não se viciar, pois sendo algo que você sente bem ao fazer, é algo que faz você viciar. Por hoje é isso pessoal, se lembrem do like e de se inscrever. E até a próxima.